Última seletiva do Acha Talento da Dança. Mais uma vez, a decisão é do jurado. Quem vai para o palco do Talentos do Piauí? A CIDADE NO BRASIL 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 O Valdemar falou e vocês ouviram direitinho. Vocês vão para onde? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A dança do ventre tem que ter a técnica. Se você não tiver o quadril, o pescoço, o braço ou entender pelo menos o que é a dança do ventre para executar, aí fica difícil de pegar uma música que só tem batidas ou pegar músicas que tem outros ritmos e juntar e fazer um movimento e dizer que é a dança do ventre. Não estou falando que seja o caso de vocês. Mas eu acho que vocês deveriam ensaiar muito mais e dessa vez, infelizmente, não deu. E aí? O que é que vocês levam, pelo menos, nessa experiência? Vão ensaiar mais? Vão ouvir o que a professora Débora falou? Com certeza a gente vai ouvir ela. A gente já vem ensaiando isso há muito tempo, né? Mas vai ser uma aprendizada que a gente aprendeu muito mais com as palavras dela, vai nos ajudar, entendeu? Aí é que foi só uma etapa. A gente vai superar e, quem sabe, estar aqui novamente, né? Os meninos do D.P.L.Face agora vão ouvir o que os jurados têm a falar sobre a apresentação de vocês. E aí, Datan? Olha, meninos. Primeiro, eu queria dar parabéns pra vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é muito bom. E eu acho que, inclusive, vocês podem impressionar mais, tá? Eu acho que é um trabalho que a gente não vê, comumente, aqui em Teresina. Mas eu já vi alguns trabalhos aqui que são bons. Eu diria até que bem melhores que vocês. Mas eu acho que vocês estão em um lugar também privilegiados. E eu espero ver vocês melhores no palco do Talentos do Piauí. Então eles vão! Com certeza! É dupla, é trio, é grupo e é solo também. Hoje quem vem aí mostrar o seu solo foi a Amanda Oliveira na Dança do Ventre. E aí, Amanda, preparada pra ouvir a verdade? Vamos lá! Débora, e aí? Vamos! Mais uma de Dança do Ventre. A princípio, me pareceu que você estava improvisando. Estava? Eu montava. Você montou mesmo a coreografia. Então dê mais firmeza à sua coreografia. Não deixe que a gente perceba que você está improvisando por causa do ventre. É super simples. Todo mundo acha. Colocou a música, agora eu vou dançar. Vou fazer, vou girar, vou saltar, vou fazer... Não. Uma música que você escolheu pra apresentar, era uma música animada. Eu sei que você mostrou alegria, mas essa alegria toda tem que estar nos movimentos também. Então você passou! Agora os melhores vão estar no palco do Talentos do Piauí. Quem vai levar a melhor? É só esperar pra ver. Música Música Música